Esquece o sonho se eu te ver de longe Vira a cara, eu fingo que não sei Mas eu não vou mentir, tá com medo lá Tudo sem você eu não consigo mais dormir Quando se fazer assim, é melhor não me procurar Porque eu não me perdo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sempre com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu aposto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sempre com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu aposto Ela não faz o meu real Mas eu não vou mentir, tá com medo lá Eu não vou mentir, tá com medo lá Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube, tá com medo lá Eu tô falando mal Eu tô falando mal de você Que você nunca soube, tá com medo lá Eu tô falando mal de você Que você nunca soube, tá com medo lá Eu tô falando mal de você Que você nunca soube, tá com medo lá Eu tô falando mal de você Que você nunca soube, tá com medo lá Eu tô falando mal de você 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 Música Estação mais, está só mais, está só mais, Viu todo o mundo, vai sunar o mundo, vai sunar o mundo... Vocês têm 13 anos de idade, com esse vozerão todo, Tenha certeza absoluta que você vai ser o mais sucesso do Brasil daqui a uns dias. E pessoal de Manaus, vocês têm que ter o gurão de imagem aí, De ter um menino desde, com esse talento, com esse... Com tudo isso que ele tem, com essa voz maravilhosa. Todo mundo tem que ter muito orgulho por fazer parte dessa terra incrível que é Manaus. Tô lá no teu camarim, hein? Deus abençoe você, Deus abençoe você do seu líder. E uma salva de palmas aí, galera! E, gente, lembrando, se vocês quiserem me acompanhar nos meus shows, até aqui de novo em Copacabana. Amanhã, no Brasil! No dia do show do Amado Batista e Guto Lima, eu estarei marcando presença, tá bom? É seu nome, é seu nome, é seu nome. Tamo junto, viu? Se Deus quiser, a gente vai se contar muito, muito pra esse estado da vida aí, pra esses palcos da vida. Tamo junto, viu, irmão? Deixa eu pensar aí. Uma salva de palmas pro Fábio Maga Curiçaí, galera! Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tá subindo pra courtyard I ja,警 octopus e tá subindo pra cabeça Tá subindo praendas Tá subindo pra cabeça